Hoje nós vamos falar sobre os fundos de renda fixa, fundos de investimento em renda fixa. Lembrando que a indústria de fundos é controlada e fiscalizada pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E se você quiser saber todos os detalhes de um fundo, entre no site da CVM e consulte. Para isso é necessário apenas que você coloque o CNPJ do fundo que você quer pesquisar. Um fundo de renda fixa deve ser composto por, no mínimo, 80% de ativos de renda fixa, como títulos públicos emitidos pelo Tesouro, títulos privados emitidos pelas empresas, como é o caso das debêntures, e de emissão bancária, que são os CDBs, as LCIs, LCAs, por exemplo. Os ativos que compõem a carteira de um fundo de renda fixa são ligados a indicadores, como a taxa Selic, o CDI e o IPCA, indicadores que remuneram e corrigem o valor do dinheiro ao longo do tempo. Os fundos de renda fixa podem ser classificados ainda como fundos de renda fixa de curto prazo, que são compostos por títulos com prazo de vencimento máximo de 375 dias ou uma carteira com prazo médio de 60 dias. Temos ainda os fundos de renda fixa referenciados, que são compostos por ativos que acompanham a variação de um indicador, que no economês nós chamamos de benchmark, como é o caso dos fundos referenciados na taxa do CDI, que são popularmente conhecidos como fundos DI. E para terminar, temos ainda os fundos de renda fixa de dívida externa, que mantêm, no mínimo, 80% do seu patrimônio em títulos representativos da dívida externa. Dentro da indústria de fundos, os fundos de renda fixa são aqueles de menor risco e de menor volatilidade, pela característica dos papéis que carregam em suas carteiras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL